Esta fotografia foi tirada à noite. Está um bocadinho desfocada, mas se apurarmos a vista, conseguimos ver que é um matagal cheio de lixo. E por isso recebemos esta mensagem de um espectador. Olá, boa noite. Venho por este meio solicitar o vosso apoio para ver se a junta de freguesia de Rio de Moro resolve estas situações de uma vez por todas. Já reportei três vezes que os caixotes de lixo que dão apoio na rua José Alfredo da Costa Azevedo não são os necessários para a população que os usa. Diariamente, ou de dois em dois dias, esta situação acontece junto a duas escolas e dois colégios. Nos passeios circulam ratos e ratazanas com a enorme quantidade de lixo que existe em torno dos caixotes e na mata envolvente. E aqui estão as fotos que o espectador envia realmente com o lixo fora dos caixotes porque os caixotes pura e simplesmente estão cheios e não comportam mais lixo. E diz ainda este espectador. Está aqui o exemplo. Não percebo como um bairro com 13 anos recebe este tratamento por parte da sua junta de freguesia. Em vez de se preocuparem de fazerem um espaço lúdico para as crianças do bairro e para os canídeos que surgem os passeios e onde circulam crianças e adultos, foi importante criar uma ciclovia para o Cacém em período de aulas, criando ainda mais confusão numa rua bastante movimentada. Espero pela vossa ajuda na resolução. A nossa ajuda aqui do provedor Sombra da Saloia TV é apenas esta. Publicar as fotos que os espectadores indignados enviam aqui para a Saloia TV. Saloia TV Há 10 anos ao serviço dos salões e contra os chicos espertos e colombistas.